Oi gente, tudo bom com vocês? E hoje, gente, esse é meu aniversário e primeiro vídeo aqui do canal de 2019, né? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês uma decoração bem simples que eu vou fazer, né, do meu aniversário Vou fazer um vlogzinho do meu aniversário, assim, sabe? Bem simples, tanto que eu tô com o celular aqui na mão, então o formato aqui é de vlog, tá? Então é bem simples, gente, olha, eu cortei papel crepom, tá? Vou ter aqui, ó, papel crepom, assim, quadradinhos e vocês vão precisar de barbante, de cola e tesoura, né? E alguma coisa pra colar na parede, né? Pra colar a decoração Eu vou mostrar pra vocês Eu já vou fazer aqui, adiantar e explico pra vocês como que eu fiz, porque fica melhor, né? Fica adiantado o vídeo Então já volto, tá bom? Gente, já terminei de fazer aqui, ó É um pedãozinho, né? Bem fácil, gente, é bem fácil de fazer Só porque eu estou sonhando, estou derretendo Porque aqui é muito bonitinho aqui em janeiro Estou derretendo Então eu vou mostrar pra vocês, olha só Olha só, gente Ficou assim, tá vendo? É tipo uma cortininha, né? Colorida, assim, né? Eu acho que eu vou ter que amarrar, né? Porque os gatos vão acabar rasgando, se não brincar Vai acabar rasgando, vai poder amarrar em algum lugar Vou explicar pra vocês direitinho aqui Aqui, ó Eu peguei o barbante, né? E fui colando com a carcola, né? O barbante, né? Vou pegando, colando o quadradinho, né? Vou colando Depois soltei e aí ficou Assim, né? No YouTube tem, gente Eu fui procurar como fazer painel Papel com pepom, né? Aí eu coloquei aqui Foi uma fita dupla face, né? Fui colocando aqui E colocando Colando o barbante aqui assim, entendeu? É bem fácil, gente Só que tá muito quente aqui em casa, né? Então Eu vou tociosa, gente Ficou bem simples Uma vezinha aqui já tá pronto Deixa eu até ajeitar aqui Entendeu? Vai ter uma decoraçãozinha aqui Vai ter um negocinho bem legal aqui E Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aqui é minha casa, gente É minha sala É minha sala Se vocês querem que eu faça o cu aqui pela minha casa Se vocês quiserem um vídeo O cu pela minha casa Comenta aqui, tá bom? Que eu faço, tá? Até mais tarde, gente Que eu vou esperar Vou chegar, né? Vou arrumar Vou tomar banho Vou fazer a escola toda, né? Tá cedo Tá muito cedo ainda Aí eu vou mostrar pra vocês Como eu vou ajeitar aqui, tá bom? Oi, gente Olha só Eu tô muito É... Sei lá Ansiosa Meio nervosa Por quê? Porque o bolo que eu cometei, né? Era... É de unicórnio, né? Só que acabou que esse calor Atrapalhou a menina fazer, né? Então ela teve que fazer de outro jeito Então eu não sei como vai ficar o bolo Então eu tomei assim, né? Então eu tô esperando ainda chegar Tá muito quente Tá muito quente aqui em casa Muito quente mesmo Eu vou mostrar pra vocês O que eu já fiz aqui Eu botei o balãozinho Da... Da... Da minha idade Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, gente, ó Eu colei Na fitinha mesmo Assim, sabe? Com... Com fita dupla... Dupla... Dupla face Dupla face Dupla face Isso, gente Então, gente Eu tomei assim Gente, será que vai dar certo? Entendeu? Porque eu não sei Como vai ficar Porque o que eu comendei Era bem lindo O... 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 O unicornozinho Era tão bonitinho O bolo, sabe? Então eu não sei como vai ficar Então eu vou esperar Dois mil anos depois Oi, gente! Voltei! Gente, aconteceu umas coisas aqui Que é melhor deixar em off Então, o bolo chegou Só que não é o que eu tinha pedido Assim, né? Porque deu errado Deu problema, né? Oi, gente! É a minha cunhada aqui Eu voltei! Mas eu não ia voltar Eu voltei, né? Então, não Porque deu um probleminha, né? Mas cabe o calor Mas... Eu consegui ajeitar aqui Fazer a decoraçãozinha aqui Então tá legal Tá legal Não tá como eu queria 100% Mas tá legal Vou mostrar aqui pra vocês Como que tá Entendeu? Tá bem simples, né? As cores não tá muito combinando, né? Olha só A pessoa quer aparecer no vídeo De qualquer jeito, né? Não ficamos combinando as cores, né? Que eu era o outro bolo Mas... Já eu vou comer tudo Mas tá gostoso Os salgadinhos, as coisinhas Os docinhos Né? Então, daqui a pouco Eu vou cantar parabéns Aí eu volto, tá bom? Parabéns! O Caio vai acender a velhinha agora Gente! Agora é o parabéns deles Parabéns! Tá bom! Sai daí, né? Eu vou dar pra filmar Parabéns! Parabéns! Eu te adia, eu te adia mais feliz Parabéns! É, 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 é... É, 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 é Com quem será? Com quem será? Com quem será que a Gleice vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender se o raio vai querer Ele aceitou, ele aceitou, tiveram dois filhinhos e depois se separou Passou um, dois, três e já! Ok! Calma aí gente, continua da outra hora! Já tem o irmão agora! Gente, vocês gostaram desse vlog aqui do meu aniversário? Minha capa da cansa Vocês gostaram, gente? Então, se vocês gostaram, deixa o like, então, no vídeo Compartilha o vídeo Se inscreve no canal E manda um beijão, inscrição E comenta aqui se vocês gostaram aqui embaixo Se vocês gostaram do aniversário da Tiaguinha Comenta aqui embaixo Que ela vai mandar um bom recado pra vocês Agora tem que arrumar aqui as coisas, né? Olha aqui, gente E aqui tem um pedaço pra bolo Que eu não sei de quem é É daqui de casa Um pedaço de bolo, assim, só aí É só pra aqui pessoal de casa, né? Olha, eu soubeu um cupcake, gente, comido Ah, não sei quem comeu Foi eu Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo É leite condensado Beijo, gente Tchau, 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 tchau O que é isso?